Bom dia minha gente, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês mostrando a situação que minhas plantas estão Olha, eu dei uma relaxada esses dias e os fungos estão entrando nas minhas plantas, caíram as folhas todas Eu estava sem tempo para estar cuidando, olha a situação que está Olha só, ontem eu fui na cidade, em Giparaná e comprei um fungicida e já passei ontem à noite mesmo O que eu comecei a usar aqui foi o casumim, eu estava usando a criolina e estava resolvendo Só que acabou e eu não comprei mais E aí o resultado foi esse, amarelando as folhas tudo, caindo E... Está aí minha gente, olha Agora eu vou pegar firme, olha a situação Tudo, tudo, tudo peladinha Vamos ver se a gente consegue reverter, né Eu fui na loja agropecuária e o... Como é que vai lá? O agrônomo me indicou o casumim Que ele é... Ele é fungicida e bactericida Vai ajudar bastante minhas plantas Mostrei a situação que estava Ele falou, não, vamos resolver isso Olha, até as plantas que estão aqui na beirada da varanda aqui, olha Está feia, está feia Aí eu fiz adubação Olha, meus gatinhos brincando, gente Vê se eu dou conta Nossa, juntei as flores aqui e esqueci, ó Deixa eu jogar ali Depois eu pego Gente, olha que planta Flor linda, né? Olha aqui minha T15 De novo florindo E os gatinhos fazendo festa Então, gente O que eu tinha para mostrar para vocês é isso Minhas bebê aqui também está tudo feia A gente vai começar a cuidar agora mais Olha meu cantinho como que está cheio, olha Tem que arrumar muita coisa aqui no meu quintal Ainda a gente está Nós estamos construindo Terminando de construir nossa casa Então, tem muita coisa a ser feita Olha ali, ó O espaço aqui é pequeno Mas tem de tudo um pouquinho Tá? Olha aí Tá bom, meus amores É só isso que eu tenho para mostrar hoje Só isso que eu vou mostrar para vocês hoje E que vocês tenham um ótimo dia E que fiquem todos com Deus